Sim, cara, você não leu o título errado, realmente pode estar vindo um Dominus aí no Roblox Battle, terceira temporada, e eu não tô zoando, velho, isso é totalmente verdade, e eu vou estar te explicando aqui o porquê pode estar vindo, beleza? Bom, isso é uma coisa que eu tenho certeza que muita gente aí, muita gente não, todo mundo, velho, gostaria que isso acontecesse, porque, tipo assim, é literalmente, mano, um Dominus de graça, velho. Cara, isso é incrível, velho, se você for parar pra pensar, até porque, cara, eu acho que o Dominus mais barato que tem aí, mano, é uns 500 mil, velho, então não é pouca coisa, velho, 500 mil Robux é, tipo, muita coisa mesmo, velho, eu acho que todo mundo queria ter aí, velho. E, bom, é, pagar 500 mil Robux em um só item, velho, tipo, é demais, velho, você tem que ser muito rico aí no Roblox de Robux, mas, cara, tem a solução que o Roblox pode dar de graça, e, é, como eu disse, isso pode acontecer, fica até o final, porque eu vou estar te explicando tudo aqui, e, mano, vai fazer sentido, velho, calma que vai fazer sentido, e eu acho que você vai gostar, mano. Mas, antes de tudo, eu queria pedir pra vocês que, se vocês quiserem me ajudar, é, deixando o like aí embaixo, se inscrevendo e ativando o sino. Cara, isso me ajuda muito, beleza? E tamo junto, beleza? Igual eu ajudo vocês aqui sempre, porque, mano, aqui é vídeo todo dia, lembra? É vídeo todo dia, só ajudando vocês, muito top, beleza? Mas, enfim, cara, bora lá, velho, última coisa, se você quiser entrar no meu sino no Discord, tem sorteio de e-book direto lá, beleza? O link tá aí na descrição e você pode falar comigo lá, tá bom? Mas, enfim, velho, eu não tô aqui pra mendigar isso, beleza? Eu tô aqui pra mostrar o Dominus, velho, que o Dominus é o mais importante, velho. E, bom, o que que eu quero dizer? Calma, velho, que eu vou estar te explicando tudo. Bom, basicamente, velho, pelo começo, velho, pelo começo de tudo. É, eu não sei se vocês sabem, mas o Roblox Battle 3 era pra acontecer em novembro. Cara, novembro do ano passado, velho, e a gente já tá em junho, beleza? Tipo, tamo na metade desse ano. E, basicamente, mano, eles falaram no Twitter que tava preparando coisas incríveis pra gente. Mas, calma, não é por isso que eu tô falando que vai vir um Dominus, velho. Até porque, sim, isso é um indício. Tipo, mano, eles literalmente tão atrasando um ano pro Roblox Battle. Então, com certeza, eles vão preparar alguma coisa nunca vista antes pra ser o melhor Roblox Battle de todos. Cara, isso é fato, beleza? Isso vai acontecer, tá bom, mano? E, bom, aí que entra a questão do Dominus, velho. Eu acho que eles vão estar dando um Dominus. Porque, tipo assim, bom, lembrando, eu vou falar isso aqui, mas é óbvio que não tem nada confirmado. Só que, calma, velho, eu vou estar te falando aqui e, no final, comenta aí se você acha que tem sentido ou não. Porque, cara, eu acho que vai ter, mano. Tipo, isso daqui tá muito legal, velho. E, bom, tipo assim, como eles estão falando que vão trazer coisas incríveis, provavelmente vai vir um Dominus. E qual Dominus que pode estar vindo? Mano, o Dominus de Tix, velho. Sim, o Dominus de Tix. E, bom, por que eu tô falando isso, cara? Porque, basicamente, os itens de Tix estão voltando. Bom, eu não sei se você soube, beleza? Eu não sei se você viu. Eu até gravei isso mostrando, beleza? Mas, basicamente, velho, voltou a Valkyria de Tix. Sim, mano, voltou, literalmente, a Valkyria de Tix. Voltou um item lá também, que é uma gravata, beleza, de Tix. Que tudo faz parte do Tixapalooza. Que, basicamente, foi um evento aí no Roblox. Que o Roblox deu 31 dias, beleza? Que cada dia tinha aqueles itens lá, beleza? Daí você poderia pegar, mano, porque, tipo, o Tix ia acabar, velho. Ia ser removido. Aí o Roblox deixou isso pra, se você tivesse o Tix o suficiente, comprar, beleza? E, bom, tecnicamente, era tudo de graça. Até porque o Tix era de graça. Só era um pouco difícil de conseguir, mas era de graça. E, bom, agora tá voltando os itens desse Tixapalooza. Como eu disse, voltou a Valkyria, beleza? Muito top. E, cara, isso é, literalmente, uma doideira, velho. Tipo, mano, depois de tanto tempo a gente tá presenciando a volta da Valkyria de Tix e dos itens de Tix, mano. E por que que eu falo que pode tá vindo o Dominus, velho? Porque, cara, basicamente, velho, eu acho, pelo menos na minha visão, beleza? Que, como eles disseram que estão preparando coisas incríveis. E como tá perto de acontecer, sim, mano. Já tá vazando várias fotos, beleza? Vazamentos sobre o Roblox Battle 3. Então, como tá perto de acontecer, pensa comigo, velho. É, provavelmente, pode tá vindo o Dominus ou outro item aí. Sim, pode tá vindo outro item. E, bom, vai tá vindo, eu acho, beleza? Pelo menos algum. Porque, como eu disse, eles estão preparando coisas incríveis. E isso, cara, com certeza absoluta seria uma coisa incrível demais. Que eles poderiam trazer pra gente. Então, se vir, cara, todo mundo vai gostar. Todo mundo vai ficar feliz. E meio que o pessoal vai perdoar, assim, por ter atrasado. Mas, cara, calma que nem tudo é, tipo, 100% certo. Até porque, cara, existem algumas pessoas que, sim, tem o Dominus de tics. Cara, eu fiquei muito surpreso em saber disso. Porque, eu acho que, se eu não me engano, era 5 milhões de tics na época. Cara, como o pessoal conseguiu 5 milhões de tics? Mano, tem que ser muito viciado, velho. Mas, é, conseguiram, algumas pessoas pegaram. E se meio que der tics agora, eu acho que vai ser meio injusto com o pessoal lá, mano. Só que, cara, o negócio é o seguinte, velho. É, foi que antes, né? Querendo ou não, os tics eram de graça, né, mano? Então, eu acho que, sim, tem uma pequena chance de tá vindo, beleza, nesse Roblox Battle. Mas, é óbvio que, aí, a gente vai tá vendo se, tipo assim, mano, vai ser pra todo. Todo mundo vai poder pegar. Ou vai ser só pra uma pessoa? Porque, já veio um Dominus em um evento do Roblox. Sim, cara, eu não sei se você sabia, beleza? Eu não sei se você ficou sabendo. Mas, há um tempo atrás, teve o evento do Red P1, beleza? Que o primeiro que completasse o evento todo, iria ganhar um Dominus. Sim, mano, literalmente. E o cara ganhou o Dominus lá, velho. Muito top, mano. E eu acho que, talvez, poderia vir nesse mesmo esquema. Mas, cara, como que já veio um Dominus em um evento? Mano, pode vir de novo. Até porque eles estão preparando coisas incríveis, eles disseram. Então, mesmo que não vir um Dominus, eu acho que pode vir um item muito raro. Tipo, um item especial vai ter, velho. Isso é fato. Pelo menos, eu acho que vai ter, beleza? Porque, pensar comigo, eles não iam demorar tanto. Não iam fazer tanta coisa pra não dar nenhum item, assim, pra gente ficar feliz, velho. Mas, cara, vamos supor que não tem. Não vai ter nenhum item tão especial, assim, muito top. Não vai ter Dominus, não vai ter nada. Mas, cara, você pode esperar que o evento vai ser muito top. E, com certeza, vai ser um dos melhores aí do Roblox. Cara, isso é fato, beleza? O evento nem começou, só que você já pode saber disso. Até porque, mano, o Roblox Battle passado foi um dos melhores eventos que eu já vi aí no Roblox. Cara, foi incrível, velho. Tipo, você tinha aquela vontade de jogar, de pegar os itens, de acompanhar, pá. Era muito da hora, velho. Então, provavelmente, isso pode acontecer de novo, tá bom? É só a gente estar esperando aí, porque, mano, vai ser uma coisa muito louca. E, como eles atrasaram tanto, a gente só pode ter a certeza que vai ser melhor ainda. Tipo, meu Deus, velho. Cara, sem palavras, velho. Vai ser muito top. E é óbvio que, se vir um Dominus, mano, vai ser uma coisa muito linda, velho. Muito perfeita pra gente, beleza? E, cara, muita gente vai usar. E um Dominus, né, vai realizar o sonho de muita gente aí que tem a vontade de ter um Dominus. É óbvio. Não é a mesma coisa de você ir lá e comprar um Dominus que, tipo, só você e mais algumas pessoas têm? Óbvio que não, eu não vou mentir. Mas, cara, você vai ter um Dominus. Eu acho que tá ótimo, beleza? Tá muito bom. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos torcer pra que isso realmente aconteça, beleza? Mas, enfim, cara, eu já vou ficando por aqui. Era isso tudo que eu queria estar falando, estar mostrando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. E comenta aí embaixo o que você acha. Se você acha que minha teoria tá certa ou não, beleza? Porque eu quero muito saber. Enfim, cara, muito obrigado se você assistiu até aqui, beleza? E tamo junto, mano. Eu posto uma foto lá no meu Instagram, se você quiser ir lá ver, beleza? Fica à vontade, tá bom? Mas, enfim, fique todos os deus, até o próximo vídeo. Valeu, falo e fui!